Pessoas bem-sucedidas, quando perguntadas sobre o segredo do sucesso, elas costumam responder que uma parte pequena é a inspiração e que a maior parte é a transpiração, ou seja, é uma mistura de um pouco de talento com muito trabalho. Como elas conseguiram bons resultados, elas ficam um pouco orgulhosas e elas acabam ignorando o fator sorte. Quando muito, dizem que o sucesso se deve a 10% de sorte, 30% de aptidão e 60% de dedicação. Entretanto, é impossível ponderar sobre o fator sorte, afinal de contas, nascer com um talento específico já não seria um fator de sorte? Queremos acreditar que tudo de bom que acontece nas nossas vidas depende dos nossos próprios méritos, como se tudo que a gente fizesse na carreira não dependesse de mais ninguém, não dependesse de uma série de variantes que a gente, no fundo, não controla. A gente tem que ter em mente que nem tudo segue a lógica da meritocracia. A modernidade, sustentada pelo capitalismo, nos afasta cada vez mais de princípios religiosos que antes comandavam nossas vidas e nosso senso de moralidade. Somos induzidos a acreditar cada vez mais na ciência e na força do trabalho. Ter ou não ter uma crença religiosa pouco importa hoje em dia, mas ter ou não ter um emprego, sim. Por exemplo, antigamente, quando você encomendava algum serviço para alguém, essa pessoa poderia responder Se Deus quiser, na segunda-feira estarei na sua casa para montar o armário embutido. Nógica a expressão, se Deus quiser, é um indicativo de humildade para além da possibilidade de o serviço não ocorrer conforme o combinado, em função de algum imprevisto, como uma falha mecânica na caminhonete do marceneiro. Hoje, muitas vezes, esse imprevisto não teria perdão. Toda combinação é entendida como uma promessa e qualquer atraso por força maior é ignorado, pois o profissional receberá uma nota baixa nas redes sociais ou nos aplicativos relacionados com o assunto. É claro que o marceneiro queria fazer o serviço no dia combinado e, certamente, ele continua sendo um bom marceneiro, mas o defeito na injeção eletrônica de seu carro pode resultar numa temporada de maus resultados. Ou não, talvez o marceneiro chame o mecânico para consertar seu veículo e acabe sendo contratado para fazer todas as bancadas da oficina nova. Os antigos romanos aprendiam a lidar melhor com as aparentes ondas de sorte ou azar no decorrer da vida, em função do mito da deusa da fortuna, retratada como uma linda mulher que andava por aí, de olhos vendados, segurando uma espécie de vaso, uma grande cornucópia, da qual distribuía aleatoriamente benesses ou tormentos para quem ela encontrava pelo caminho. O conceito da boa fortuna não era restrito ao dinheiro, mas significava, entre outras coisas, gozar de boa saúde, bons amigos, ter um teto para viver e uma família amorosa. O fato da deusa da fortuna não poder enxergar significava que coisas boas e ruins acontecem aleatoriamente para pessoas boas e ruins. Logo, não há uma questão de merecimento. Nenhum homem bom merece ficar doente, assim como nenhum homem mau merece progredir. Entretanto, vemos isso acontecer diariamente. O que pode representar um castigo para uns desperta o sentimento de humildade em outros. A humildade de saber que não estamos no controle absoluto das coisas. Se coisas boas e ruins podem acontecer ao longo de nossas vidas, o que importa é saber como reagir aos acontecimentos. Devemos ser gratos, também, pela chance de nos recuperar de algum infortúnio, sabendo que a roda da fortuna nunca fica parada no mesmo ponto. Essa, aliás, foi uma imagem muito forte durante a Idade Média. Há quem menospreze o mito da deusa da fortuna. Somente os supersticiosos acreditam nessas coisas, alguém poderá dizer. O ponto central da questão não é sobre acreditar ou não no mito da fortuna, mas estudar o seu conceito. Quem faz isso se livra de acreditar em pessoas de carne e osso, que prometem ensinar o segredo do sucesso e do enriquecimento rápido. Será que os milhares de seguidores de certos gurus da prosperidade e coaches empresariais conseguem seguir os mesmos passos que os levaram à fama e aparente riqueza? Ou será que nem eles sabem exatamente como conseguiram chegar onde estão? Os mais prudentes vão se perguntar sobre o que podem fazer para minimizar o efeito da sorte em suas vidas, para que sua força de trabalho suplante ainda a eventual falta de aptidão para desenvolver as carreiras mais valorizadas da sociedade. Um dos caminhos é investir de forma conservadora e defensiva, convertendo o esforço do trabalho em cotas de fundos imobiliários e ações de empresas que pagam dividendos. A boa diversificação nesses ativos diminui sensivelmente os riscos dos investimentos. Os riscos dos investimentos podem ser entendidos como eventos aleatórios que podem prejudicar ou mesmo favorecer alguma operação empresarial acima do esperado. Construir patrimônio em renda passiva com fundos imobiliários, fiagros e ações de empresas que pagam dividendos é uma atividade morosa para poucos, pois são poucos os brasileiros que investem via bolsa de valores e são menos ainda aqueles que fazem aportes regulares ao longo de vários anos. Ainda assim, quem atinge independência financeira por estes meios pode se considerar uma pessoa de sorte. Isso é inegável. A sorte de conservar a boa saúde, a sorte de se dedicar para um bom trabalho, a sorte de conviver com boas pessoas, a sorte de aprender sobre o Value Investing e o Buy and Hold. Devemos cultivar a humildade e a gratidão sobre tudo isso, nos perguntando sempre o que devemos fazer para ajudar a sorte a nos ajudar. Lembrando que nem tudo segue a lógica da meritocracia. Lembrando, sobretudo, que fazer tudo certo não é garantia de que tudo dará certo. Então, não se culpe se você fez tudo certinho e de repente você não chegou num lugar almejado, numa situação que você planejava chegar com antecedência. Se isso não acontecer, de repente não é apenas culpa sua, não é incompetência sua. Existe o fator do acaso interferindo na sua vida. O que você deve continuar fazendo são as coisas certas, sempre. Porque mesmo que isso não chegue a um resultado acima da média, fazer o que é certo vai dizer muito sobre você e sobre o seu caráter. E é isso que conta.